Seja bem-vindo amor, entra aqui, pode se assentar Eu já sei tudo que tem pra me falar Fale de um lugar, onde ela possa estar que eu vou de encontro Diz pra mim se estou presente nos seus sonhos Diz se ela está vestida, como da última vez Com um vestido vermelho, combinando tudo Me diz também, se o lugar onde ela está ao sol, tem o mesmo brilho Se a brisa ao te tocar, causa arrepios Diz pra mim que é positivo e absoluto Nós vamos ficar juntos, sempre juntos Agora já sei, entendi o porquê de todos os sinais Vontade de te amar crescia mais e mais O amor me falou Agora já sei Quando li o seu nome na constelação Notei que algo de bom iria acontecer O amor falou comigo de você Me diz também, se o lugar onde ela está ao sol, tem o mesmo brilho Se a brisa ao te tocar, causa arrepios Diz pra mim que é positivo e absoluto Nós vamos ficar juntos, sempre juntos Agora já sei Agora já sei Entendi o porquê de todos os sinais Vontade de te amar crescia mais e mais O amor me falou Agora já sei Quando li o seu nome na constelação Notei que algo de bom iria acontecer O amor falou comigo de você Agora já sei Agora já sei Entendi o porquê de todos os sinais Vontade de te amar crescia mais e mais O amor me falou Agora já sei Quando li o seu nome na constelação Notei que algo de bom iria acontecer O amor falou comigo O amor falou comigo de você O amor falou comigo de você